Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Amo, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira milha e seus bichinhos Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Peixe é, caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é, caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bicho, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bicho, é Roda, 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 caranguejo, bicho, é Roda, 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 caranguejo, bicho, é Mamãe e Papai, assistindo GiraMili, os seus filhos aprendem conteúdos bilíngue, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais! Mili, Mili, beijos pra você! Olá, Mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a GiraMili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé! Olhos, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Olhos, gelipé, gelipé! Agora sem cabeça e nem ombro! Joelipé, gelipé! Joelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Joelipé, gelipé, gelipé! Agora sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé! Pé e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Pé e pé! Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora vamos trazer tudo de novo! Ombro, é por favor! Aos, ouvidos, boca e nariz! 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 Agora sem cabeça! Transcrição e Legendas por Query 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 Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Inscreva-se em nosso canal A gira milho, a milho, para o meu amor passar A gira milha, bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira milha você dança muito mais Olha só A milha vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milha Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira milha você dança muito mais Olha só A milha vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milha Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 milha Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milha Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira milha você dança muito mais Olha só Olha só A milha vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milha Vamos juntos para a selva Gira, milha Encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A gira milha mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira milha Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopátono e o tucão A gira milha tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Mamãe e papai Assistindo o Giramili Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção 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 Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Humm Que chulé, hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na la cá Na lava pá parca na cá Mas que chulé É sempre na leve pé Na leve perca na cá Ele merele nele que Na leve pé perca na cá Mes que chulé E se pi nilivi pi Nilivi percini qui Ili mirili niligi Nilivi pi percini qui Misquichili O sapo não lava pó Não lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava pá porca no co Musco chulé O sapo não lava o pó No lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava o pó porca no co Musco chulé Muito bem Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed Ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais? Diversão garantida É com a Gira Mili 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 beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar E quer casar Obrigado.